Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu farei uma pequena explicação sobre luzes, lâmpadas, lâmpadas LED. Existem dois tipos de lâmpadas LED. Tem as amarelas, que é chamada de luz quente, e tem as claras, que é chamada de luz fria, que não tem nada a ver com temperatura. Muita gente mistura temperatura com cor da luz emitida pelas lâmpadas. As lâmpadas amarelas, o comprimento da onda é maior, e as brancas são menores. Então, a luz amarela, por lembrar o sol, é considerada luz quente. E a branca, por lembrar o branco do gelo, é considerada luz fria, que não tem nada a ver com temperatura. Vou fazer uma pequena experiência com um termômetro Minipa, de alta precisão, com sensor, né? Está marcando 22 graus. 21, 22 graus. Colocarei o sensor perto da lâmpada. Perto da lâmpada, o sensor. Você pode ver que a temperatura sobe muito rápido, ó. 36, 38, 40, 44 graus. 44, 42. Nessa lâmpada, colocando o sensor lá. Olha, 44 graus. Tirei o sensor. Tirei o sensor. Vocês podem ver que a temperatura começa aqui, aí. Então, é isso. Aproximei o sensor da lâmpada. Temperatura sobe para 30, 36, chegando até o pico de 40 graus. Isso aqui é só para tirar uma dúvida que muita gente tem, né? Tá bom, minha gente? Obrigado, boa noite. Tchau, obrigado.